E eu sei que odiaria vender. Você deve fazer alguma coisa para impedir. E outra coisa que você precisa saber é que estão querendo mandar Elizabeth e Andy para a escola no ano que vem. Pessoalmente eu acho uma péssima ideia. Por várias razões, principalmente por Andy. A última coisa que ele precisa é ser atirado em New Hampshire. Ele precisa mesmo da mãe dele. Bem, já está na hora de ir. Eu volto na semana que vem. Pense no que eu falei. Pense no que eu falei.